Hey you, sou o professor Fernando Siqueira do IUPI, Inglês Criativo. Vou falar aqui de alguns sons que confundem. A gente troca algumas coisas naturalmente. Logicamente que nos livros, nos materiais, você vai ter um detalhe bem maior, bem com muitos exemplos e etc. Ok? Então aqui pra gente ver qual o som real de cada coisinha lá. Por exemplo, a gente troca R e H. O nosso R é um, no inglês é outro. O H nosso é um, no inglês é outro. Então a gente costuma fazer a mesma coisa que a gente faz no português no inglês. E é exatamente o oposto. Então, por exemplo, a letra R em inglês, ela não é igual ao R do português. O R que começa uma palavra no português em inglês é sempre o H. Então, por exemplo, quando você vai começar qualquer palavra com H, é o som do nosso R, do rato, roeu, a roupa, do rei de Roma. Se fosse em inglês, seria todas as palavras do começo escritas com H. Esse é o R normal. Já a letra R, ela tem o som do R daquele caipira. O goiano, mineiro em alguns casos, e também o cara bem do interior de São Paulo é o R exato. É porta, porteira, carne. É verdade, aquele R puxado, bem puxado mesmo, é o R em inglês. Então o R do caipira. Nos livros de UP, quando eu coloco a pronúncia escrita, para me diferenciar esse R, que tem o som do caipira, ele vai ficar de preto e maiúsculo. Então, para você ver a diferença, tá? Então aqui é R e aqui é R. Então, por exemplo, cor vermelha em inglês, red. Então, red. Ou Rzinho, red. O H, a rosa, rose. Né? Ó, red, rose. Se você falar errado, falar o R como no português, vai virar head, que é a cabeça, e rose, que é a mangueira. Eu até dei um exemplo da brasileira que namorava um americano, que ela, muito humilde, ele perguntou o que ela queria ganhar no aniversário, e ela falou assim, just a big rose. Só que ela queria falar big rose, que é rosa. E ela falou o que? Rose, que é mangueira. Então, falou errado, o sujeito vai entender o que você falou. Por isso que você tem que saber o que está falando bem. Então, algumas regras de pronúncia são essenciais para a gente dominar bem, ok? Cuidado aí, né? Tá certo? Ó, red, rose. Então, exemplo aqui musical, onde tem essas duas palavras, ó. I see trees of green. Red rose is too. I see them bloom. For me and you. And I think to myself. What a wonderful world. Então, red rose is too. É isso aí. Tá. Outro exemplo que é muito comum a gente trocar, rush. Com rush. A hora do rush, que é o tumulto, pressa, excessivo e tal, tal, né? Precipitação de alguma coisa. O sujeito vai lá e fala hora do rush. Rush em inglês é o contrário. É rush. É. Então, é hora do rush. Rush. Tem uma banda de heavy metal que chama rush. O cara vai lá e fala rush. Ô, pô. É exatamente o oposto. Dá um efeito ao contrário da coisa lá. Então, rush com rush. Por exemplo, a música do rush é isso. Rush now, baby, baby, don't you cry. O Pink Floyd, por exemplo, tem uma frase lá da música Mother que ele fala Rush now, baby, baby, don't you cry. A mãe falando como pra acalmar o bebê. Então, rush, rush. Outro exemplo aqui. N com M nós trocamos. No português a gente fala M pra tudo, né? No final, principalmente. Então, você fala abdômen, homem. Então, em inglês você fala abdômen. O N você tem que falar ele. Nós só falamos o N no começo de uma palavra. Em inglês, não. Onde tem N é N. Onde tem M é M. Então, você vai começar uma palavra e você fala nada. Por exemplo, o N é N mesmo, né? Em inglês, não. No final também. Então, por exemplo, aqui. Sun. O sol. Sum. Se falar o M como a gente fala em português, vai virar a palavra sum. Que é alguns, algumas. Sun. Então, um exemplo daquela música dos Beatles, ó. Então, here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Então, here comes the sun. Outro exemplo aqui. Gun. Que é a arma, né? Revolver. E gum, que é gingiva. Gun. Gum. Então, aquela banda poderosa lá não é Guns. É Guns and Roses. Guns and Roses. Então, um exemplo de um pedacinho de uma música do Guns, lá, ó. Tá bom, né? Vamos lá. Outro exemplo aqui. A-W e A-L com O-W e O-U. A tendência do brasileiro é falar ao aqui e falar ou aqui. Em inglês é exatamente o oposto. Esse A-W, ele tem som de ó. Um ó forte. Ou ó, dependendo da palavra. Então, ó. Então, exemplo aqui, ó. Só. Ló. Então, não é sal. Sal é a porca, a mulher do porco. Lau, né? Lau. Também tem o laudo, por exemplo, de voz alta. Então, não tem nada a ver. Então, A-W, som de ó. E A-L, som de ó. Então, exemplo. Call, que é o verbo telefonar para. Né? Então, call. Se falar cal, vai virar a vaca. Então, call, cal. A casa, você fala house, ó, U, A-U, né? House. A palavra proud, de orgulhoso também. Você usa O-U também, som de al, tal. Aqui, install. Então, você puxa pro ó. Outro exemplo, esse A, A-L-L é all, né? Em inglês. Então, all. Então, exemplo dos Beatles, ó. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Então, all. Nunca ao, né? Então, ao é O-W. E O-U que vira ao. Cow. How. De vez em quando, esse O-W vai ter o som de ou mesmo. Mas, a maioria das vezes, o som principal dele é all. E não ou. Existe a palavra low, L-O-W, que é baixo, né? Fraca a bateria, por exemplo, tal. Que é som de ou. E below, também, que é abaixo, né? Também é o som de ou. Mas, ainda bem. Porque, senão, ia ser below, se fosse o som normal. Então, below é exceção à regra. Aqui, a palavra house, por exemplo, aí tem aquela balinha lá que chama halls. Então, a L sempre mais pro all, né? Halls. Aí, o cara me dá um house aí. Ele tá pedindo isso aqui, não isso aqui. A balinha lá, hall, é porque é um formato de uma sala grande, um salão, né? Então, hall. Hall é um hall de dança, dance hall. Outro caso aí, um exemplo, é o nosso TH. Nosso querido TH, que o brasileiro tem a maior dificuldade. É um bicho de sete cabeças. Não. O TH, na verdade, é TH mesmo. Nos livros, eu escrevo. Inclusive, quando eu ponho a pronúncia, eu deixo o TH. Porque não existe letra que você substitui o TH. Tem professores que falam aí que você substitui pelo T mesmo. Pelo Z, pelo S, pelo D, pelo S. É uma coisa absurda. Nada disso. O TH é só você colocar a pontinha da língua e falar ele naturalmente. Então, por exemplo, aqui uma palavra solta. Smith. É um sobrenome muito comum. É quase que o nosso da Silva, em inglês, lá. Então, Robert Smith. Meu grande amigo Robert Smith, que faleceu recentemente. Me faz muita falta. Um americano maravilhoso. E era uma espécie de pai, pra mim, um mestre, né? Então, ele me faz muita falta, realmente. Smith, né? Então, não é Smith. Smith, não é Smith, não é F, não é Smith, não é Smith, nada disso. É TH, Smith. O TH é uma sílaba solta. Então, aqui, por exemplo, a música dos Beatles. Something. Olha o TH. Você tem que só botar a pontinha da língua e dar um soprinho. É como se fosse aquele cara que fala com a língua presa. Antigamente, né? O pessoal mais do lado do comunismo falava com a língua presa, né? Que falava assim, por exemplo, minha casa, né? Doce. Era esse sonzinho do S, do C, do Z, com o som de Z com a língua presa. É exatamente o som do TH em inglês. Então, basicamente. O TH tem dois sons. Ele fala o voiced e o unvoiced. E tá. Se você for olhar pra isso, você não vai falar o TH nunca. Primeiro, você aprende a falar o TH. Depois, você vai preocupar com essas bobeiras que nem americano não sabe diferenciar muito bem. Então, isso é baboseira. Não perca tempo com isso, não. Preocupa só em botar a língua e falar o TH, que você vai, a cada dia, falar isso melhor e aperfeiçoar. Então, por exemplo, aí o Something, da música dos Beatles, ó. Então, ó, Something in the way. Outro exemplo aqui legal é o 3, o número 3, ó. Quando é TH seguido de R, aí é uma tragédia, né, pro brasileiro. Porque você tem que falar solto o TH e emendar o R. Então, por exemplo, ó. E o R é RE. Aí você emenda e fala free. Aí o cara, não, mas isso aí é F. Aí se falar F, vira free. Se falar o T sozinho, vira tree. Então, são outras palavras. Nada disso. É THR. Existem várias palavras nessa linha. Through, por exemplo. Então, é só falar o TH e emendar o restante, que não tem segredo. O número 3, por exemplo, é comum. Aí você vai ver quem sabe inglês, quem não sabe, quando vai falar, cantar músicas, por exemplo, rock and roll dos anos 60, 50. Ou outro exemplo aí. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, far. Ok? São números 1, 2, 3. Essenciais você falar o TH e TH. Isso aqui você tem muito mais detalhado lá no material, é claro. Com a aula longa, eu explicando passo a passo. Então, é por aí. Aqui é uma palhinha pra você conhecer e saber que tem uma coisa que você vai entender e vai saber o que fazer pro resto da sua vida. É isso aí. Esse é o IUPI Inglês Criativo. Não se esqueça de dar o seu like aí, entrar no nosso canal e se inscrever. E também conhecer o site, os materiais, pra você aprender inglês sozinho. Se você quiser ter aula presencial comigo, é só vir aqui na IUPI Land, nesse lugar maravilhoso. Aqui ó. Vou mostrar que isso aqui não é estúdio, tá? E tal. E tô fazendo ao vivo aqui, direitinho, com o maior prazer, na minha chácara, você vai ser muito bem-vindo aqui. Conheça aí a imersão em inglês e IUPI também, que tenho certeza que você vai aprender inglês pro resto da vida. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira.